Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora da volta do imposto sindical. Esse negócio, eu vou falar, a gente sabia que o Lula queria voltar com isso. É lógico que eles querem voltar com isso. Sindicato é tudo amigo do Lula. É só através dos sindicatos que o Lula consegue ter alguém para apoiar ele em comício, em passeata, nesse tipo de coisa. E os sindicatos estão todos quebrados desde que teve a reforma sindical lá de 2017. Era óbvio que o Lula ia querer voltar com o imposto sindical. Mas a gente sabe que não tem como passar isso no Congresso. Então, qual diabos é o plano desse pessoal? Vamos tentar entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no nosso arroba Ancapsubot. Mas vocês sabem, enquanto o sistema ainda não está pronto, eu não tenho como acreditar o nome das pessoas que sugeriram a notícia. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a notícia que saiu agora? Os repórteres do Globo tiveram acesso a um termo interno do governo que está sendo discutido entre o Ministério do Trabalho e os sindicatos sobre a volta do imposto sindical. É lógico, não vai ser imposto sindical. Eles já falaram que não vai ter imposto sindical, vai ser contribuição sindical. Vão dar um outro nome para a coisa, mas no final das contas é a mesma coisa. O que eles querem é a volta da obrigatoriedade, que justamente é o que é errado, não apenas no caso do imposto sindical, como no caso de qualquer outra política pública. Vocês sabem, nós libertários entendemos que o mundo deve ser voluntário. As pessoas devem aceitar as coisas de livre e espontânea vontade. E isso se manifesta de forma clara no caso do imposto sindical. Veja, eu não tenho nada contra sindicatos. Eu acho sindicato excelente, eu acho que as pessoas têm o direito de se organizar e coisa e tal. O que é um absurdo é você obrigar o trabalhador a fazer parte de um sindicato. E é isso que não tem lógica nenhuma. Se a pessoa quer fazer parte de um sindicato, parabéns para ela. Ela contribui, paga lá, banca o sindicato. Eu particularmente acho que hoje em dia o sindicato é um meio ineficiente de conseguir esse tipo de coisa, conseguir melhoria salarial e esse tipo de coisa. Mas se você acha diferente de mim, se você pensa diferente de mim, poxa, seja muito feliz pagando o seu sindicato. Então essa é a ideia. O sindicato é legal, mas tem que ser voluntário. As pessoas têm que pagar se quiserem. Aliás, é assim no mundo todo. Apenas no Brasil. Resquício ainda do fascismo de Getúlio Vargas. Porque a esquerda detesta lembrar desse negócio, que essa coisa de sindicalismo era do fascismo. O fascismo fazia muita propaganda de sindicato. Achava que sindicato era uma coisa muito importante, coisa e tal. E é por isso que sindicato é obrigatório no Brasil, que tem um imposto sindical obrigatório no Brasil. Enfim, então isso é um absurdo. Você vê que no Brasil tem sindicato, milhares de sindicatos, muito mais que em qualquer outro país do mundo. Por quê? Porque é grana fácil. O pessoal tem que pagar, descontava no salário do pessoal o valor dos sindicatos. Quando ficou voluntário para o trabalhador escolher se ele queria realmente fazer parte do sindicato ou não, esse número despencou 98%. E o que isso significa? Ai, que tadinho dos sindicatos. Não, significa que os sindicatos não estavam gerando valor para os trabalhadores. Para para pensar, se eu sou um trabalhador, se o meu sindicato está gerando valor, está conseguindo realmente conquistar coisas para a minha classe, coisa e tal, eu ia querer continuar pagando o sindicato, né? Porque é lógico, eles estão melhorando a situação, mas não, não é o que acontece. Essa é a maior parte dos trabalhadores, sabe que sindicato virou um bando de pelego que não faz coisa nenhuma, que não consegue quase nada. De vez em quando consegue uns acordos lá de um aumento irrisório, de uns benefícios sem nenhuma lógica. No final das contas, não faz sentido nenhum você pagar o imposto sindical. De novo, existem algumas áreas que os sindicatos são muito atuantes, né? Sindicato de, sei lá, dos bancários, do pessoal industrial, mas o resto, sindicato do comércio, por exemplo. Caramba, não tem lógica isso. Sindicato da informática, de desenvolvimento. Que lógica tem isso, cara? Não tem lógica nenhuma, esse tipo de coisa. Enfim, sempre achei um absurdo esse imposto obrigatório dos sindicatos. Aí o que aconteceu? Em 2017, isso se tornou facultativo. O sindicato não pode mais cobrar de você o imposto se você não quiser. E aí, esse foi o problema. 98% das pessoas não queriam, né? E isso enfraqueceu os sindicatos, enfraqueceu o Lula. Porque o Lula sempre teve muito esse apoio dos sindicatos. Ele nasceu politicamente nos sindicatos ali do ABC e coisa e tal. Então, isso enfraqueceu muito ele. Sempre que você via aquelas manifestações a favor do Lula e coisa e tal, o pessoal que vai nessas manifestações, meu amigo, é o pão com mortadela do sindicato. É o pessoal pago pelo sindicato pra ir pra lá. Então, sem isso, sem os sindicatos fortes, o Lula não tinha poder nenhum. O Lula achou que, voltando ao poder, que ele conseguiria revogar essa parte da reforma sindical, né? Ou seja, voltar a dar valor pros sindicatos, a pagar os sindicatos. E aí, o que tá acontecendo? O Congresso não quer... Foi o Congresso que derrubou o imposto sindical lá em 2017. O Congresso não quer voltar com o imposto sindical. Ninguém quer o imposto sindical. Só a esquerda e os sindicatos que querem o imposto sindical. Isso quer dizer que o imposto sindical não tem chance de passar? Porque, em tese, vai passar pelo Congresso. O Congresso não quer votar. Não passa, né? Pois é, infelizmente, não é bem assim, não. Parece que eles estão querendo fazer um truque de enfiar esse imposto sindical junto com alguma outra mudança que esteja em negociação no Congresso. Enfim, o que a Globo apurou aqui? Ela apurou que a ideia é aquilo que a gente já vinha falando mesmo. É uma contribuição que vai ser decidida em assembleia sindical. Como se isso ajudasse alguma coisa. Essa contribuição pode ser de, no máximo, 1% sobre o rendimento anual do trabalhador. Olha só, 1% de imposto no rendimento anual do trabalhador já é uma grana boa. Isso é 1%. Para para pensar de 100 coisas que você podia comprar. Agora você vai poder comprar 99, porque uma vai ficar para o sindicato. Para dar para um monte de pelego que não faz porcaria nenhuma. Isso é três vezes mais do que era o imposto sindical antes de 2017. Ou seja, se eles conseguirem passar isso daqui, eles vão triplicar, mais do que triplicar, porque é 3,5 vezes o imposto sindical que tinha antes. E o que eles falam aqui? Não, não, porque isso aí é o teto. Cada sindicato vai se reunir e vai decidir qual é o valor da contribuição das pessoas e coisa e tal. Cara, isso não existe. Sabe como é que são essas reuniões de sindicato? O sindicato convoca. Se aparecer muita gente contrária, eles anulam a sessão. Eles dizem que teve erro, que não sei o que é lá, somem com folha e coisa e tal. Não foi anulada a convenção, vamos fazer outra. Aí vamos fazer outra até o dia em que só forem a pelegada do sindicato mesmo e conseguirem aprovar um valor altíssimo. 1%. Vão aprovar tudo no máximo, no topo. Pode ter certeza. Por quê? Porque o trabalhador de verdade não tem tempo de ir em reunião de sindicato. Ele vai acabar ficando com 1% no final das contas. Mesmo que ele tente fazer isso, que ele tente ir nessa reunião do sindicato para baixar esse valor, no final das contas ele vai acabar se ferrando nessa história, porque o sindicato vai anular a reunião, eles sempre fazem isso, e fazem e convocam outra até terem o resultado que eles querem ter. Enfim, um absurdo isso daqui. A grande questão é essa. Como que eles pretendem aprovar esse tipo de coisa se o Congresso já falou que não vai votar volta do imposto sindical? Enfim, já tem uma discussão no Supremo que fala sobre isso. Já tem apoio num monte de gente. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo enfiar essa proposta aqui em alguma outra lei, alguma outra reforma tributária, alguma coisa importante do governo, para colocar as duas coisas juntas. Eu espero que não consigam. Eu espero que o Congresso mantenha a palavra deles e não aprove essa volta do imposto sindical. Mas você sabe como é que está sendo o governo Lula. Já é o governo que mais libera emenda para parlamentar. É chamada emenda PIX. Vai direto para a Prefeitura. Ninguém sabe onde é que o dinheiro é usado. É dinheiro dado para o pessoal. É quase dinheiro vivo na mão do deputado isso daqui. É o mensalão 2.0 o que está acontecendo no governo atual. Vai conseguir passar isso daqui? Eu espero que não. Eu sinceramente espero que não. Mas a gente tem que se conformar que existe essa chance. A gente sabia que no momento que o Lula fosse eleito, que a chance haveria. Ele está falando aqui que não existe imposto sindical obrigatório. Mas a democracia precisa de um sindicato forte. Onde isso? Por que democracia precisa de um sindicato forte? Cara, esses caras falam de democracia como falassem de fascismo. O fascismo, sim, era baseado em sindicatos fortes. Pode ver lá as obras lá do Mussolini, lá que ele se baseava. É sindicato forte. O que está em debate é criar uma contribuição negociável. Se o sindicato está prestando um serviço, possibilitando um aumento salarial, é justo que o trabalhador não sindicalizado pague a contribuição. Ou seja, quer obrigar todo mundo a pagar a contribuição para o sindicato decidida em assembleia. É um absurdo completo isso daí, né? Enfim, vamos ver como é que vai sair isso daqui. Eu espero que isso não passe no Congresso. O pessoal do Congresso falou que não passaria isso. Vamos ver, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.